Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça. Estamos aqui com o goleiro Guilherme. Guilherme, que jogo pegado. Guilherme é de Morrinhos, né? Vocês iniciaram ali fazendo gol, daqui a pouco veio o Itaem junto, chegando junto. Conta pra mim, qual é o sentimento do jogo de hoje? Ah, sentimento de frustração, né? Porque a gente jogou muito bem a partida, começamos o jogo ganhando, né? Mas é isso aí, é futebol, faz parte. Nem sempre quem faz o primeiro gol vence o jogo, né? O jogo tem 20 e 20, né? Aqui, tem 40 minutos e é isso aí, jogamos bem. Guilherme, gostou de participar da Copa? Sim, sim. Deu pra se divertir? É o segundo ano já que eu participo. Esse ano, felizmente, aconteceu algumas coisas aí, meio campeonato, só joguei esse jogo, mas o campeonato é bom. Guilherme, uma pergunta que não quer calar. O que que faltou hoje pra vocês levarem a vitória? Ah, o time deles marcam bem, entendeu? Mas eu acho que foi mais... precisaríamos mais de vontade, né? Acho que faltou ali mais um chute no gol. A gente não chutou tanto, mas acho que a gente chutou, a gente conseguiu ser feliz. Mas é isso aí. Morrinho surpreendeu, viu? Vi que a galera ali que tava torcendo, deu ali pra surpreender. Vi que Itaim também ficou bem apreensivo com vocês em campo, até porque o jogo foi de 5x4. Então foi um jogo bem pegado, um jogo muito acirrado, né? Então quem tem certeza que vocês vão participar da próxima Copa, né? Nossa quarta edição. E assim, né? Desejo pra vocês boa sorte. Muito obrigada por ter participado aqui da nossa edição, tá? E aproveitando aqui, pede um louvor pra fechar com chave de ouro. Louvor, eu falo Jesus. Teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá Só quero declarar seu nome, Jesus Sobre todo medo e depressão Sobre a ansiedade e seus cativos Fala o Jesus Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Quebra as cadeias, quebra as cadeias Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça Pela graça Eu jamais fui merecedor